Aí, presta atenção nesse registro aqui de bombeiros tentando fazer o resgate de alguma coisa que está dentro do bueiro. Nesse momento aqui eu achei que fosse qualquer animal, qualquer coisa, menos o que está realmente dentro desse bueiro. Se liga o que é? É uma capivara. É óbvio que essa capivara não passou pelas grades do bueiro, né gente? Pelo amor de Deus. Mas ela deve ter chego ali provavelmente por conta de um esgoto que deságua onde ela vive, no rio que ela mora. Por algum motivo esse animal acabou entrando nesse cano que provavelmente era uma manilha, óbvio, para comportar uma capivara adulta e acabou indo parar no bueiro. E aí os bombeiros tiveram uma grande dificuldade ali até de conseguir tirar o animal porque ele é muito grande e é um animal selvagem. Então ele não ia permitir que as pessoas pegassem ele no colinho e tirassem dali. Pode ver que ela acabou tomando um susto ali quando o bombeiro chegou perto e acabou voltando para o buraco. Mas logo depois ela tentou sair de novo e o bombeiro deu um apoio fazendo com que ela conseguisse sair do bueiro. Eles acabaram deixando ela sair ali sozinha, não foram atrás dela, não capturaram para soltar esse bicho em outro local. E isso provavelmente aconteceu porque o habitat dela é ali bem pertinho. E nesse vídeo a gente consegue ver também que só quem conseguiria realmente fazer o resgate desse animal são os bombeiros, pessoas com equipamentos e treinamentos corretos para conseguir tirar esse bicho dali em segurança. E mesmo assim, de vez em quando o resgate de bombeiros dá errado pra caramba, o bicho acaba se ferindo ou até morrendo. E esse vídeo serve também de aprendizado para aquelas pessoas que até têm um bom coração e querem ajudar quando vêem um animal em dificuldade. Bom, se for um animal selvagem, silvestre, realmente um bicho que você não tem prática nenhuma para ajudar, é melhor você não colocar a mão. Você liga para o corpo de bombeiros ou realmente para um órgão de resgate de fauna, se o seu estado tiver, se a sua cidade tiver. Mas nunca meta a mão no bicho e tente ajudar porque você pode acabar se machucando ou machucando o animal. Então parabéns aí a pessoa que conseguiu perceber que tinha uma capivara dentro do bueiro, ligou para os bombeiros e eles conseguiram fazer o resgate desse animal em segurança.